olha vamos ver uau nossa maravilhoso esse hambúrguer agora temos que provar essa delícia isso que é um hambúrguer né olha a altura dele oi gente tudo bem com vocês e hoje vou fazer um hambúrguer artesanal que é maravilhoso que cai muito bem no almoço ou no jantar com aquela saladinha e com sanduíche então né amor nossa fica perfeito fica ligadinho nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão fazer na casa de vocês bora para a receita e para começar a fazer o nosso hambúrguer artesanal eu vou colocar aqui no multiprocessador manual um alho grande e meia cebola e aí e aí e aqui eu tenho meio quilo de carne moída e eu vou colocar a cebola e o alho picado aqui e vou adicionar um pouco de cheiro verde e um pouco de páprica picante páprica defumada pimenta calabresa e uma colherzinha de café rasa de sal e vamos deixar um pouco a nossa carne pegando todo esse tempero enquanto a gente vai fazer o purê de batata e aqui eu tenho três batatas comum vamos descascar vamos cortá-las em cubos grandes e agora eu vou levar elas para cozinhar no vapor por cerca de uns 15 minutinhos ou até a gente espetar com o gafo e elas estiverem bem cozidas e enquanto as nossas batatas estão cozinhando no vapor eu vou colocar as nossas batatas em cubos grandes e agora eu vou levar elas para cozinhar no vapor por cerca de uns 15 minutinhos ou até a gente espetar com o garfo e elas estiverem bem cozidas e agora eu vou colocar os nossos hambúrgueres para assar e eu vou untar a nossa forma com manteiga você pode estar substituindo pelo azeite mas a manteiga dá um sabor bem gostoso no hambúrguer e aqui eu vou modelando o nosso hambúrguer de maneira oval e agora vamos levar ao forno em fogo alto e deixar uns 15 a 20 minutos já tiramos as nossas batatas do fogo e agora é hora da gente amassar vou colocar uma pitada de sal a gosto quem quiser colocar também a nós moscadas nós moscada como é que é o nome? nozes moscadas nós moscada nós moscada eu vou colocar uma colher de café de manteiga vamos colocar 70 gramas de queijo muçarela amarela ralado e ficou 20 minutinhos assando o nosso hambúrguer no forno e assim já está ótimo para comer, né amor? nossa, ficou bem suculentinho hum, esse caldinho que fica e o Miguel falou que está com cheirinho de lanchonete aqui em casa e esse molhozinho, hum, é uma delícia e é por isso que eu coloco a manteiga na assadeira e é só bolear o nosso purê que ele fica consistente e vamos colocar por cima e aqui eu tenho o molho pronto de tomate vamos colocar por cima isso é uma receita de hambúrguer artesanal bem diferente olha o sabor que fica aqui o cheiro já está maravilhoso, né? está sensacional esse cheirinho e jogar um pouco de molho também na forma aqui dá um caldinho sensacional para depois jogar por cima, né? pegar esse molho maroto aqui, ó colocar em cima do nosso hambúrguer artesanal vai ficar ótimo para finalizar, mais queijo mussarela ralado por cima olha 100 gramas mais ou menos, né amor? aqui eu tenho umas 150 gramas 150 gramas? aí a pessoa coloca a gosto, né? quanto mais queijo, mais gostoso fica olha tem como isso ficar ruim? e é uma refeição completa não precisa nem de arroz, nem de nada nada você pode tem que ter uma saladinha é, tem que ter uma saladinha aí e vamos voltar para o forno lembrando que é em fogo alto, tá gente? só para gratinar e agora é a hora da verdade vamos ver como é que ficou essa delícia por dentro vou cortar logo no meio, né? que a gente vê se ficou bem cozidinho o nosso hambúrguer vamos lá, nossa, estou curioso o queijo ficou bem gratinadinho olha vamos ver uau nossa não fica curu por dentro, gente é maravilhoso esse hambúrguer e agora temos que provar essa delícia isso que é um hambúrguer, né? olha a altura dele primeiro eu vou dar um pedaço para você que eu vou pegar o que tem mais queijo aqui uau tá quente tá muito quente vou soprar primeiro aqui e agora um pedaço para mim hum quero comer depois e também olha olha só hum hum gente fica super suculento por dentro apesar do hambúrguer ir ao forno ele não fica seco e além de tudo esse queijo com esse purê gente fica sensacional faça aí na casa de vocês e deixe aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita um beijão e fique com Deus e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto